Serão conhecidos esta quinta-feira em Maputo os melhores esportistas que se destacaram em 2018 na Gala Nacional do Desporto. A grande novidade neste evento será a nomeação dos melhores atletas para o desporto adaptados e a eleição do melhor árbitro ou juiz. O ponto mais alto da gala será a divulgação de atleta popular que é votado pelo público. A sétima Gala Nacional do Desporto deste ano vai decorrer sob o lema o desporto celebrando Eduardo Mungani e contará com a presença do chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes.